Muito bem, a gente está aqui na residência hoje do nosso amigo blogueiro, grande Alpani Mesquita, que vai conceder uma entrevista com exclusividade à TV Líder. É a primeira vez que o blogueiro Alpani Mesquita vai falar sobre o seu blog, um dos temas mais abordados e que também esse blog acaba noticiando muitas informações, não só da nossa cidade de Vagem Grande, mas como de todo o estado e até, inclusive, notícias também do nosso país. E ele, hoje, dentro do cenário do blog, é um dos mais questionados. O blogueiro tem muito acesso e a primeira vez a gente quer até agradecer, Alpani, a sua entrevista concedida à nossa emissora com exclusividade e também agradecer a presença da nossa equipe aqui na sua residência. Primeiro, boa tarde. Boa tarde aqui, pessoal da Líder, amigo Toninho, Ismael, Alemão. Está todo mundo aqui. Essa é a primeira vez que eu falo. Eu sou muito com a mão, com o dedo eu escrevo, eu faço, mas falar assim eu geralmente me fecho, mas hoje nós vamos falar aqui sobre vários assuntos, sobre tudo. Sobre tudo. E o ponto principal é justamente a criação do blog. O que levou o Alpani Mesquita a criar esse blog? Assim, quem me conhece sabe que eu passo horas e horas lendo blogs de infinitos assuntos, de infinitos lugares. Eu leio o blog daqui, por exemplo, blog que ninguém nem conhece, eu estou lá lendo, eu leio o blog de São Luís, eu leio o blog do Brasil, de tudo. E eu sempre senti Vagem Grande carente nisso. Mesmo tendo alguns blogs aqui, eu sentia que não era aquilo que o povo queria. Por exemplo, o povo quer saber de tudo. Por exemplo, eu falo sobre política, um acidente, uma campanha, falo sobre festa, eu falo sobre tudo, eu falo sobre o dia a dia. E eu sempre penso nas pessoas que estão fora daqui. Porque aqui hoje em dia muita gente vai embora porque não tem chance. Não tem chance de emprego, não tem chance... E aí a pessoa vai para Rio Verde, para São Paulo, algumas têm várias pessoas que estão na França, outros países, Estados Unidos, enfim. Muitas pessoas que se sentem mais próximas dos seus entes queridos, da sua cidade, através do blog. E é isso que sempre motiva, sempre... Eu digo que se eu tivesse mais tempo, eu escreveria mais. Eu escrevo porque eu gosto, não é uma coisa... Não criei blog para ficar rico, para extorquir político, como tem vários exemplos, para ser polêmico. Não, a minha intenção é ajudar. O blog não é meu, o blog é nosso, serve para todos nós. Uma informação que nós recebemos é de que o blog do Alpani é um dos blogs mais acessados dentro também do nosso estado do Maranhão. É verdade. A imagem grande é o campeão em acesso. O que leva a isso realmente é a questão da polêmica ou não? São diferentes, como você falou, são esses assuntos que você publica dos mais variados. Eu acho que é a diversidade. Porque quando tu olha um blog, tu pensa assim, ah, aquele blog só é política. Então, quando eu quero saber uma coisa de política, eu vou lá. Ah, aquele blog só é tragédia. Então, eu vou lá. Não, o meu envolve tudo. Então, a cada dia é uma nova surpresa. Tu nunca, eu, pelo menos eu acho, que nenhum leitor diz assim, ah, o blog do Alpani é um blog disso. Não, o blog é um blog diverso. Isso chama, isso atrai. Tem pessoas, tem amigos e conhecidos, pessoas que eu nem conheço, que quando me veem dizem que entram 10, 20 vezes no blog por dia. Tem dia que tem mais acesso, tem dia que tem menos. Mas a gente sempre mantém uma média boa de acesso aqui em Vargem Grande, região aqui. Eu acho, creio eu, que é indiscutível que o blog é o mais, que tem mais acesso. E isso eu fico muito feliz, muito feliz. A interatividade com o público, a interatividade com as pessoas. Hoje o aplicativo WhatsApp ajuda muito o blog do Alpani? É de fundamental, ele é imprescindível, eu dizia. Eu digo isso. Porque, como todo mundo sabe, eu moro em São Luís. Tô aqui sempre. Tava aqui, saí daqui terça-feira, já tô aqui hoje sábado de novo. Tô sempre aqui. Mas eu tô em São Luís, toda hora chega alguém mandando mensagem, fazendo denúncia. De terça-feira pra cá, meu celular já chegou tanta coisa. Sempre chega, sempre chega, não tem como. Fotos, a pessoa passa por um lugar, olha que Alpani aconteceu isso, manda foto. E aí, eu vou atrás, por exemplo. Tu fala comigo, olha, rapaz, uma pessoa foi presa. Mas aí, por quê? Ah, rapaz, não sei. Peraí, aí eu vou atrás, vou atrás e... Mas buscando as informações. Vou buscando e monto a informação com mais detalhes possíveis. e público. A gente sabe que Vagem Grande é uma cidade que vive muito e respira muito o ar político. Verdade. A gente sabe que hoje, Vagem Grande, existe a política dentro de nós. E pro blog do Alpani falar sobre assuntos políticos, isso acaba atraindo fãs e também pessoas que também deixam até de ser seu fã e passa a ser até contrário daquilo que você fala. Fica com raiva, fica com raiva. Nós tivemos agora recentemente vereadores que foram citados pelo blog e que, inclusive, já foram até na delegacia fazer um registro de BO contra o blog e contra você. O que você tem a dizer sobre isso? Assim, eu faço matérias de utilidade pública. A primeira polêmica foi o caso de um vereador que teve dois meses de recesso e, na primeira sessão do ano de 2015, ele não foi, não disse por que não foi. E eu simplesmente coloquei, informei, não disse que ele estava certo, não disse que ele estava errado. A população é quem julga, os eleitores dele é quem julga. Se ele achar correto passar dois meses e tantos dias de recesso e ainda faltar a primeira sessão, quem sou eu para falar alguma coisa, né? Eu dei, e depois ele foi lá para a tribuna, falou mundos em fundo, cobras e lagarto, mas não provou, não disse por que que não foi. Até hoje eu não sei por que que ele não foi, mas isso é assunto passado, não tem nada contra ele, a minha questão com ele não é pessoal, foi apenas um fato. E se acontecer outro fato com ele, é, se acontecer outro fato com ele, farei da mesma forma, não tem porquê. O outro caso é uma coisa assim muito, porque todo mundo se fala, especula. Se ele achar que está certo ele usar máquinas da prefeitura para bem pessoal, sinto muito, eu não posso fazer nada. Eu vi agora há poucos dias que ele mostrou um documento dizendo que as máquinas não eram, que as máquinas eram privadas, que ele alugou, enfim, isso já é para mim assunto passado. A coisa dele não é comigo. O problema dele é com o voto dele, com os eleitores, com quem for menos comigo. Ele fez um BO, disse que eu manchei a imagem dele perante a população, e em nenhum momento eu dei a notícia. Se não tivesse feito isso, eu não teria informado. Se ele não tivesse feito, eu não teria informado. E quando eu informei, o assunto já estava na boca do povo. As fotos já tinham ido para o Facebook, já estava todo mundo comentando, compartilhando, e eu simplesmente botei na página o que estava na boca do povo, o que estava todo mundo comentando. E é sempre assim que eu trabalho. Os meus temas, os meus assuntos, não é assuntos aleatórios, são temas de interesse público, são temas para gerar o debate, para gerar quem acha que está certo, quem acha que está errado. E debates, e isso que é o bom. Isso é que é importante. Não é à toa que o blog hoje é muito acessado por isso. Porque teve uma pessoa que falou comigo agora, semana passada, que depois do blog eu fiz as pessoas pensarem. Se pensam bem ou se pensam mal, isso não sei. Mas está gerando isso, entendeu? É isso que a gente quer. A gente sabe, Elpanique, que você tem uma ligação muito forte com o deputado estadual, Fábio Braga. Verdade. E que inclusive trabalha também com o deputado. Mas mesmo assim, a gente percebe que você coloca notícias no seu blog, tanto favoráveis ao grupo A, contra também o grupo B, ou o grupo B contra o grupo A. Isso para o blog não tem distinção. É, sem dúvida, sem dúvida. Nós trabalhamos, por exemplo, quantas e quantas vezes eu falei, mostro as ações da Secretaria de Saúde, mostro ações, enfim, eu falo o que é para ser falado. Eu não sou um blog que vou só atacar. Quando está certo, a gente reconhece. Mas hoje em dia está um pouco difícil ter alguma coisa certa. Mas a gente mostra tudo, a gente mostra o que é... O que é notícia. É, o que é. Nós não inventamos, nós não criamos. Nós mostramos a realidade. É para isso que a gente está aqui. Vamos falar agora de um tema muito polêmico que aconteceu recentemente. Esse foi. E que isso deixou, inclusive, o blogueiro, alguns dias afastado da tela do computador, sem postar notícias. A gente sabe que hoje lidar com a questão do sistema de homossexuais, de pessoas que são parceiros do mesmo sexo, atrai muitas conclusões de que, de alguma forma ou de outra, a gente tem que ter um certo cuidado, quanto até comunicador, para falar a respeito desse assunto, que é um assunto muito polêmico hoje. E é justamente essa relação de pessoas do mesmo sexo. E aconteceu um fato inusitado no ginásio poliesportivo, segundo essa informação chegou ao blog, de que duas meninas teriam se beijado, né, no ginásio poliesportivo. E que, inclusive, uma em uma comemoração do gol, foi até a outra na arquibancada. E isso o blogue imediatamente noticiou. Como foi essa notícia que o blogue fez em primeira mão, Alboni? Foi assim, na terça-feira eu estava aqui ainda. E aí, pela manhã, eu fui para São Luís, né. E quando eu passo pelo ginásio, muita gente, eu fui para São Luís. Na estrada, não olhei celular. Assim que eu chego em casa, que eu abro o meu celular, diversas mensagens de umas seis ou sete pessoas, contando o fato. Que uma, acho que era infanto, eu acho que era infanto. Estava tendo um jogo, Santos Dumont em Politécnica, e a menina fez o gol e, para comemorar, foi lá e beijou a boca da outra lá. Assim, eu fui taxado como homofóbico, enfim. Eu não fui isso. Eu estou surpreso até hoje. Porque Vargem Grande tem acontecido tanta coisa, tantos assaltos, tantos roubos, tantos acidentes. Está tão comum que aí eu fui pego de porra, que é isso? E eu soube que as meninas eram de menor, não citei o nome delas em nenhum momento, até porque são de menor, enfim. Choveu de comentários das mais, de diversos, de diversas... De diversos níveis. Níveis, exatamente. Teve algumas pessoas que fizeram uns comentários bem em alto nível, com palavras corretas, coerentes. Essas pessoas, eu entrei em contato, fiz questão. Eles sabem de quem eu estou falando. Se você não, se eu não entrei em contato com você, foi porque seu comentário não... Enfim, e aí, falei com eles... Rapidamente, houve também comentários de fake, que são páginas utilizadas por pessoas que não querem saber fake. Fake é uma coisa que é feita para atacar. Eu acho que é uma coisa de covarde, porque a pessoa quer só atacar, atacar, não mostra o rosto. Esse tipo de comentário, eu... Enfim, eu nem... Porque é um comentário que tu não sabe quem é. Como é que eu vou falar de uma coisa que eu não sei o que é? Então, pois é. E aí, gerou comentário de diversas formas, o pessoal dizendo que é normal e tudo e tal. Assim, é um tema polêmico. Nós estamos em pleno século XXI, mas não é um tema fácil. Não é um tema fácil. Não é. Será que é normal? As pessoas acham normal hoje, porque lá atrás, inclusive uma reportagem da Rede Record de Televisão, mostrava isso, que lá atrás as pessoas diziam Ah, aqueles caras... Botaram dois homens andando de mão dadas. E as pessoas... Ah, fulano é isso. E começou a chover comentário em cima dos caras. Já hoje, em 2015, a Rede Record fez uma reportagem onde eles andavam de mãos dadas, um acariciando o outro e até se beijando em público e as pessoas passam e não notam. Será que a lei também hoje está aparecendo muito? Assim, é claro que há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, era bem mais difícil ter exemplos disso. Hoje em dia é bem mais fácil. É bem mais aceitável. É bem mais normal. Mas ainda não é uma coisa assim, que todo mundo, 100% do mundo, apoia. Não, não. Existem pessoas homofóbicas. Existem pessoas... Homofóbicas quer dizer o quê? É aquelas pessoas que partem para a agressão... É, são pessoas que não aceitam... Que aceitam, que falam palavras de baixo calão, que atacam... E na minha postagem, eu não vi nenhuma palavra de baixo calão, eu não vi nenhum ataque. Eu apenas fiquei e estou surpreso. Estou, não vou ser hipócrita. Poderem lhe taxado de... De homofóbico. Poxa, cara, quem me conhece sabe que não. Tenho amigos homossexuais, nem por isso deixo de falar, deixo de andar, deixo... Nada. Falo naturalmente, não tenho nada a ver. Não tem preconceito? Não, não tenho, não tenho. Assim, eu só fiquei surpreso. Até pelo fato de ser duas menores de idade. Eu aqui não citei o nome, para mim não vou citar o nome. Já soube que vão meter processo, que vão me... Que processem. É o direito deles, eu não posso fazer nada. É a prova deles como a sua. Só que, quando nós chegarmos na frente para falar com o juiz, o juiz vai ver. Eu não citei ninguém, e eu não botei nome. Eu não... Se eu tivesse dito, foi fulana, com ciclana, tal, nome, filha de tal, mora em tal lugar, mas não, eu apenas citei o fato. Eu noticiei o fato. Assim como eu disse. As minhas matérias são de interesse público. São de interesse público. Gerou... Eu acho que essa foi a matéria mais polêmica. Eu não quis ser polêmico. Quem me conhece sabe que a minha linha não é ser polêmico. Mas a polêmica deve ter sido gerada pelos comentários. Exatamente. Ali, eu tenho certeza que muitas pessoas comentaram pegando o bonde, o bonde andando. Teve algumas pessoas que fizeram, que disseram que eu estava, que eu não quis. Assim, que pensaram assim como eu pensei. Mas teve pessoas que foram mesmo atacar, enfim. Algumas outras pessoas, por exemplo, teve um caso de um rapaz que fez um comentário, a pessoa se doeu e ficaram brigando lá os dois, um acusando o outro. Eu não tenho controle sobre os comentários. Eu deixo... Os comentários estão lá para quem quiser comentar. Eu não... Não tem porquê. Assim, foi uma... Eu não quis ser polêmico, mas a matéria foi polêmica. Até a última vez que eu tinha olhado, já tinha mais de 9 mil acessos. Só essa matéria. Foi bem acessada por diversos lugares. Eu tenho certeza que pessoas que nunca tinham lido o blog, abrir o blog para ver isso, porque gerou... Tenho vários amigos que estão em diversos grupos aí de Facebook, de WhatsApp, que toda hora diziam rapaz, eu poni, eu estava num grupo ali, todo mundo falando, sentando a lente e tal. Eu digo, meu amigo, eu não tenho problema. Agora, eu quero deixar bem claro, gente. Algumas pessoas dizendo que eu não tenho o que fazer. Gente, o blog não é... Não é meu. Eu não vivo de blog. Para quem não sabe, eu estou no último ano de engenharia civil, na UEMA. Eu não... Você pode dizer assim, eu não vou viver de blog. Eu não... Não é a coisa... É um hobby hoje. É, hoje em dia é uma coisa que eu faço porque eu gosto. É por amor, eu gosto. Eu gosto de... de informar, de passar para as pessoas. Desde esse... De terça para cá, quem é leitor do blog está vendo que eu não estou postando... Acho que se eu postei três matérias foi muito. Sendo que aconteceu diversas coisas. Diversos assuntos... Eu vi até, inclusive, a última postagem falando sobre a morte do pai do... Pois é. Carlos Sérgio. Pois é. Fiquei muito triste. Eu saí hoje lá... Carlos Medeiro, né? Isso. Eu saí lá de São Luís, vim para cá. Quando eu chego, aí eu soube que o seu Carlos Medeiro, 93... 83 anos, perdão, faleceu. Imediatamente, eu como sou muito amigo do Carlos Sérgio, liguei para ele imediatamente, dei meus pesmes, sei bem o que é isso, já passei por isso e passei por um momento, assim, por ser bem mais novo, foi bem mais difícil. Falei com o Carlos Sérgio, perguntei como é que ele estava, tudo. Aí ele falou que o seu Carlos Medeiro estava aqui semana passada, quando foi começo de semana ele pegou uma infecção, foi para o hospital, ficou internado, aí foi aumentando, aí quando foi hoje pela manhã cedo ele faleceu. Infelizmente, deixou um legado muito grande aqui, aqui em Vargem Grande. Quem é mais velho da década de 70, 80, sabe, foi um dos não, foi o maior comércio de Vargem Grande, gerou muito emprego, gerou muita renda para todo mundo, todo mundo passou por lá, todo mundo conhece, enfim, eu botei mesmo por uma questão dessa, mas eu estou assim ainda, eu estou um pouco triste, vou ser sincero, porque, como eu já falei, o blog não é uma coisa que eu vivo disso, é uma coisa para vocês, para os leitores, principalmente para aqueles que estão fora de nossa cidade, que não sabem a nossa realidade, que só vem de ano, dois, tem amigos que estão há cinco, seis anos que não vem, e eu tenho certeza que eles estão sentindo falta. Aconteceu várias coisas bem graves aqui, mas eu não coloquei. estava pensando, já pensei, já repensei, já pensei, muita coisa, assim. E daqui a pouco, Alpanim Mesquita irá dizer, o blog acaba ou não? É logo após o intervalo comercial. Segura aí! Eu vivo, eu estou legal, na hora do almoço foi no balanço geral.